E como nós mostramos no início da edição do Taraba Notícia, um acidente no final da manhã de hoje deixou dois homens feridos na rodovia Cárdenas ou Estras, nas proximidades do aeroporto 14 Bis, na zona norte aqui de Londrina. O motorista do Fusca, um senhor de 64 anos de idade, foi o primeiro a ser socorrido, pois sofreu uma fratura grave no fêmur. Na sequência, foi a vez do condutor do Fiat Strada, um rapaz de 26 anos, que ficou preso dentro do veículo. Os socorristas do SEAT tiveram muito trabalho para imobilizá-lo e retirá-lo. Os dois carros ficaram bastante danificados. A rodovia João Carlos Estras é bem sinalizada e o local da colisão de boa visão. Parente das vítimas, tanto do motorista que estava neste Fusca, como daquele que estava no Fiat Strada, vieram para cá rapidamente ao saberem da colisão. É claro, nervosos, preocupados, tanto com o senhor de 64 anos que estava no Fusca, como com o rapaz de 26 anos que estava no Fiat Strada. A esposa do senhor falou sobre o que ela viu, como foi a situação ao ver o marido deitado, sendo atendido pelo SEAT. Ele estendido aqui no chão, sendo atendido pelo SEAT, mas graças a Deus está consciente, conversou comigo, tudo. Mas só houve uma fratura no fêmur dele, né? Mas graças a Deus, ele está bem. Graças a Deus, né? A senhora veio sozinha, veio com alguém? Não, eu vim com a minha filha. Ele ligou para a minha filha. Falei, filha, só do fato dele ligar para você, ele está bem. Isso que importa, né? O carro você viu aí, acho que deu perca total no Fusca aí, mas tudo bem. Onde ele estava indo? Estava indo para a Varta. A gente tem uma chacrinha ali na Varta. Todos os dias ele faz esse trajeto. Todos os dias ele faz esse trajeto. Faz mais de 15 anos que ele faz isso. Todo dia. Trabalha em Londrina e de manhã ele vem para a chaca, fica até umas 3, vem embora. É assim, a vida dele é assim. E devagar. Anda super mega devagar, mas não dá para explicar o acidente, né? E hoje é uma fatalidade aí, né? Hoje é uma fatalidade, mas graças a Deus meu marido está vivo. Ele inclusive faz aniversário essa semana? Vai fazer agora domingo, filha. É, e nós preparamos um festão para ele dos anos 60 no sábado. Vamos ver, né? O que Deus prepara. Torcer para ele recuperar para participar. Sim, se der pelo menos para ele andar, está tudo certo, né? Vamos ver, Deus que sabe, né? O médico do SAMU teve que ser chamado para auxiliar no atendimento, tanto ao senhor Aldo de Almeida, de 64 anos, que conduzia o Fusca Azul, como também Tales Zanin Mastracoso, de 26 anos, motorista do Fiat Estrada Branco. A situação de ambos era considerada grave e inspirava cuidados. Obrigado, Deus.